Eu não vou de lá, tá ficado A poesia se chama Identidade Identidade negra, amor, alegria, constante energia, reflexo de si, dia a dia Identidade negra, consciência, reconhecimento, autoestima, perno alento, valorização de si, serve o bem Meu nome é Miguel Trindade dos Santos, sou da comunidade de Campo Verde, município de Concórdia do Pará Meu objetivo de estar aqui é uma razão muito especial, né? Porque a Associação Remanescente de Quilombos me escolheram para mim estar aqui participando desse movimento Que se chama Projeto e Geofê E eu estou muito alegre e satisfeito de estar participando desse encontro Eu sou a Isabelle da comunidade Santa Luzia do município de Salvaté Lá eu sou a vice-presidente da comunidade Estou com 22 anos, eu vim aqui para essa oficina porque eu sou a pessoa mais dada da comunidade A Associação já sai em vários encontros, principalmente encontros de mulheres Então eu já estou nessa fase de uns quantos anos E as lideranças quilombolas da cidade de Salvaté Se reuniram na minha comunidade e escolheram eu para vir representar Salvaté Eu sou o Rosimar José Santos, sou do quilombos de Saracura, município de Santarém Vim para cá em busca de conhecimento, buscar para levar para lá um pouco E tentar resgatar mais um pouco da nossa cultura Eu sou a Anny Lopes Pereira, sou da comunidade de Grape Preto, município de Olhas do Pará E o meu objetivo de ter chegado até aqui foi de vir aprender e levar para a minha comunidade o que eu aprendi nessa oficina Eu me chamo Estela Batista, sou da comunidade de Rua do Pará, remanescente quilombana Ela ainda está em processo de titulação O que eu vou levar daqui? Eu pretendo chegar lá e trabalhar, tentar fazer o resgate da cultura africana dentro da minha comunidade Porque ela é remanescente de quilomba, então é preciso que faça isso Porque hoje em dia é muito difícil Geralmente lá tem os bazinhos, aí já vão para a baia, é muito difícil fazer uma dança de carimbó Fazer capoeira, ter rodas de conversa, é muito difícil Então eu pretendo tentar resgatar a cultura dos negros Meu nome é Paulo Rui, moro na comunidade de Tipitinga, do município de Santa Luzia do Pará Bom, eu vim aqui para me trazer informações de como eu posso melhorar a situação da nossa comunidade O meu nome é Mariana de Camila de Santa Luzia do Pará Sou da comunidade de Rua do Pará, de conhecer os meus valores Buscar para dentro da minha comunidade algo que ainda não tem O conhecimento mais ao quilombo E valorizar o que nós temos, a nossa cultura, a nossa raça, que nós somos quilombola E a gente já conseguiu muitos projetos através da associação Temos rádio, temos antena celular, temos informática Então eu acho que ainda tem algo que ainda nós não temos Que o povo pensa que a gente não conseguiu nada Sozinhos, não sozinhos assim, só um Mas sim a comunidade em si Meu nome é Edivelto, eu moro na comunidade de São Pedro, município de Castanhau Estou representando a comunidade de Nhangapi, a comunidade de Pichimandeu Meu nome é Josiane Corésio Silva, eu sou da comunidade Santana do Baixo, de Jambuassu, Mojú Eu sou das origens dos escravos, de pessoas que lutaram muito para conseguir o que quer Então eu gosto porque eu me sinto uma guerreira, uma lutadora E espero daqui para frente que nós não sejamos apagados Eu sou de Luciano, pagode de Carvalho Sou da comunidade Santa Luzia de Tracoteu, município de Mojú E território quilombola Jambuassu Depois desta oficina que eu estou tendo, significa lutar, né? Nunca desistir de conquistar as coisas, de mudar a vida da comunidade Meu nome é Elidia, eu sou da ilha do Marajó, município de Ponta de Pedras Moro numa comunidade com o nome Tartarugueiro Não foi nós que escolhemos ser negros, né? Nós não pedimos para nascer negros e ser descendentes da África, né? Nossos antepassados, pela luta, pela dificuldade que eles encontraram Hoje nós estamos aqui para dar continuidade, mostrar Que não é só porque nós somos negros que nós temos que ficar distantes da vida Moro numa comunidade com o nome Tartarugueiro Minha palavra de Panacar with Manacar É... Eu sou da comunidade de Itacuruçá, o princípio de Abatecuba, a capacitação vai ajudar muito, porque as pessoas que estão na frente, sozinhas, eu sempre penso assim, a união faz a força. Eu aprendendo um pouco aqui, eles sabendo um pouco de lá, juntando tudo, vai dar para a gente conseguir trabalhar de uma forma que venha resgatar a nossa cultura perdida. Eu sou da Alisson, da comunidade de Javari, município de Olhos Firminar, e também ajudando todos que estão na frente, e eu já me sinto uma liderança, uma liderança, e a gente vai ficar juntos lutando em busca de melhoras para a comunidade. Eu sou da comunidade de Piafú, município de Mongelegre. O que eu estou aprendendo nessas oficinas, porque vai começar 2011, vai até 2014, acho que até lá a gente tem muitas coisas para repassar para elas, para eles, para os jovens, para os adultos. Meu nome é Gilberto Oliveira Gama, sou da comunidade São José do Açaíteu, município de Ituia. Tenho 25 anos, sou da comunidade de Quilombo de Morizal, município de Baião. Estou aqui no meio de comunicação, tanto nas reuniões, tanto nas famílias também, e buscar cada vez mais o empenho, juntamente com muitas outras pessoas que já estão muito acima de mim, de ser uma liderança mais forte, de ter um conhecimento mais amplo, porque ali na minha comunidade, no Quilombo de Morizal, precisa de mais conhecimento. Vimos que é um quilombo meio afundado, com as sinas e palavras, por causa que falta conhecimento. Então, eu me capacitando cada vez mais, eu acho que eu estou ajudando nessa parte a buscar mais coisas, mais benefícios para a minha vida. A nossa, da oralidade, a gente vai construindo a partir da fala do outro, da fala do mais velho, da fala do mais meu filho. Eu queria só que o senhor dissesse por uma palavra. Havaio, aquilo território de Lombópolis e Joguassu, significa, representa, progresso ou destruição? É, destruição. O meu pai gordinho, minha mãe, o Zé Zinha, misturando tudo isso, nasceu essa belezinha. A CIDADE NO BRASIL Tô voltando pra casa com o pé de baobá Tô voltando pra casa com o baobá Tô voltando pra casa com o pé de baobá Tô voltando pra casa com o baobá Tô voltando pra casa com o caô de baobá Tô voltando pra casa com o baobá O direi na longueira, os quilombolas, o maranhão, o Tocantins e a MAPA Somos jovens quilombolas aqui do Pará. Também estamos participando do projeto de formação e fortalecimento de jovens lideranças quilombolas do Ingeno Fé. Agradecemos a mensagem dos quilombolas do Amapá e passamos a bola aos jovens quilombolas do Maranhão. Sila em Maranhão, I, G, O, Fé.